Você segue ligado no canal do produtor e chegou a hora do Sindicato na TV, o nosso canal direto com as entidades que fazem parte do dia a dia dos produtores rurais. Aqui vamos fazer uma viagem de norte a sul do país mostrando o trabalho realizado pelos sindicatos. A nossa viagem de hoje é para Nova Cantu, no Paraná. O município está situado a 473 quilômetros da capital Curitiba e conta com pouco mais de 7 mil habitantes e quem vai falar sobre o trabalho realizado pelo Sindicato Rural da região é o presidente Ademir Borges. Bom dia, presidente. Tudo bem, tudo bem, Marcelo. Satisfação falar com você aí de Nova Cantu, no Paraná, né? Vamos conversar um pouquinho sobre o potencial aí da região, o que que se produz aí na região de Nova Cantu? Ah, então tá ok, Marcelo. Aqui a atividade principal, quer dizer, é a agricultura e pecuária e na agricultura, eh, seria milho, soja e trigo, né? É a atividade assim principal. E, eh, na pecuária, o gado, né? Cria, recria e engorda e o leite também, até em função da, 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 da topografia do nosso terreno, né? Do nosso município que é, é acidentada. Então, essas são as, eh, atividades principais aí no agronegócio. E qual que tá, está mais expandindo? Qual que, qual que mais preocupa? Ah, a expansão aqui tá, na verdade, eh, a agricultura tá tomando um pouco do espaço da pecuária em função aí, né? Do, do, dos preços aí nos últimos anos aí agora, eu não sei como que vai acontecer isso, porque momentaneamente nenhum preço, nada tá, eh, atraente. Mas, eh, continua ainda a atividade, eh, pecuária, porque planta-se no, no verão o milho, o soja e no inverno aí acaba fazendo aí, ou consorciando aí com o gado. Agora, a gente tem essa preocupação, né? Quando se valoriza muito, teve uma época que se valorizou muito o bezerro, entrou muito, muita gente só produzindo bezerro, né? Quer dizer, os ciclos da pecuária, elas, eh, eh, fica uma situação complicada, né? Para o produtor, no final, quando chega nesse momento de preços baixos. Sim, ele, na verdade, oscila, eh, a engorda continua, mas a cria e aí é que tá o problema, mas eles vão buscar, eh, aí fazer a, a requisição, a aquisição aí buscando fora, né? E acaba engordando pra aproveitar o, o, o terreno, né? Que tá aí aproveitar, ah, no caso a terra, então eles fazem essa atividade, vão buscar aonde tem e cabo fazendo aí a engorda do mesmo jeito, então continua ainda sendo forte, mas a, o leite, ele não oscila muito, assim, porque não pode se desfazer das matrizes de uma hora pra outra e depois voltar novamente, então fica meio que complicado isso, mas continua o leite ainda sempre é uma atividade, assim, que o pessoal continua bem com ela. A vocação aí, tem a bacia leiteira, está bem consolidada? Sim, é, em função é que eu disse, da topografia, né? Quem tem aí áreas com liquididade mais forte, não tem como implantar, eh, agricultura, aí vai ter que continuar, eh, com a bacia leiteira e até porque a atividade, ela é bastante familiar, né? Então, essa seria uma das, da, da, das coisas que tá continuando e tá bem. Agora, dentro dessa bacia leiteira aí, né? Existe a preocupação com esse mercado agora, com os preços, com a pressão dos preços? Existe, aí tem dois lados da moeda, porque ele existe a preocupação que abaixou, né? Caiu o preço em tudo aí, mas também como, eh, a, aí abaixou o preço também da ração, então, ainda acaba uma coisa compensando a outra, né? E aí eles, mas estão meio sem saber ainda o que é que vão fazer bem na verdade, porque não sabem o que é que pode acontecer lá na frente ainda, né? Então, é uma atividade que, a nossa atividade agricultura pecuária sempre é uma atividade de risco, é muito, é meio complicado isso, né? Mas continua. Tá certo. Agora, o custo de produção aumentou muito, qual é a genética que vocês usam aí na pecuária leiteira? É o girolando? É, holandês e giro, girolanda, eh, dependendo do produtor. Aquele que vai mais a pasto, ele tem que usar, não pode usar só a holandesa, porque ela é mais, né? Exigente. Aí quem cria mesmo, eh, aí pra produzir leite e que tem uma técnica mais apurada, aí sim, aí vai pra holandesa, né? Mas é, existe, é, existe uma mesclada aí, né? A girolanda, da Holanda e giro também. Ele tem que apostar também na parte das pastagens aí, ou é mais confinado o gado leiteiro? É freestyle? Não, é, não, alguns, alguns vai mais no confinado, mas isso, são poucos, né? Aquele que tá mais bem, eh, aí vamos falar assim, tá até mais no chão, mas agora, ele existe muito aí, assim, bem ainda a pasto, né? Porque daí produz menos, mas é um custo bem mais baixo. É, e o custo compensa. Agora, vamos falar um pouquinho sobre o trabalho do sindicato, nós temos até algumas fotos aí do sindicato, qual é a estrutura hoje do sindicato de Nova Cantu, no Paraná? É, na verdade, o nosso sindicato, por estar numa, é uma cidade aí que você já até falou, a questão da população, que estamos aí próximo hoje aos oito mil habitantes, então é bem baixa, né? É um município pequeno, é, carente muitas coisas aí, né? Mas, eh, a gente, no sindicato aí, com a parceria com o Senar, a gente faz um trabalho, assim, bastante social na parte, principalmente na parte dos cursos, né? Então, a gente tem aí, junto com os produtores, com muitos cursos, não olhamos, eh, quem seja, porque o curso, todo mundo tem direito a eles, né? É um trabalho já do Senar, e, e aí, tentando colocar aquilo que tem de melhor, pra, o pessoal tá sempre aí, eh, próximo daquilo que é a realidade, porque hoje, tudo que você vai produzir tem que ter qualidade, e aí o curso chega de encontro pra melhorar essa parte aí, pra agricultura, como um todo, pequeno agricultor, poder, né, tá se saindo, porque senão ele acaba, eh, não conseguindo se manter na propriedade. É importante ter essa parceria com o Senar? Muito importante, nossa, isso daí é, vamos falar, é o carro-chefe, aqui pra nós, em função disso, né? Eh, tem aí, três assentamentos no município, e aí, atividade acaba, se não, for feito alguma coisa pra agregar valor, não tem como se manter, né? Fica difícil, eh, com esses preços que tão aí hoje, aí, se for pensar em grão, tá fora, não tem o que fazer, não tem como se manter. Agora, eh, qual que é o, as principais capacitações aí, que, que são necessárias aí na região pra atender a realidade do produtor daí? É, é, com os cursos, quer dizer isso? Isso, em relação ao Senar, né? É, não, os cursos aqui, é, dentro da bacia leiteira, são os principais, sabe? Dentro da bacia leiteira, eh, aí tem os cursos profissionalizantes também, até porque as escolas hoje, né, não se pode mais, eh, como era antigamente, né, nas refeições feitas, eh, alguns produtos não é mais aceito, como sucos, que era antigamente, como refrigerante, não tem mais, então, os sucos são todos de, de, a base de fruta, né, poucas e inatura e coisa assim, então, eh, esses cursos é que estão chegando e estão entrando e estão tendo, eh, bastante pedido. É, até porque, de repente, por exemplo, a pessoa tem lá como agregar valor com algumas, oito, dez, quinze, vinte pés de acerola, com vinte, dez, quinze, vinte pés de laranjas e assim por diante, pra fazer suco e mesmo, eh, inatura. Então, hoje, são cursos que estão bastante também sendo pedido pra, pra atender essa, essa parte aí. E aí, como as merendas, né, também os pães e bolacha, enfim, vão incrementando, eh, e outras coisas. Então, esses cursos são os que mais são procurados. Ademir, é importante, aí também nessa região, os produtores estão mais conscientes em relação à importância de ter uma boa gestão na propriedade? Também, também é feito, eh, já foram pedindo, aí, vários cursos, eh, nessa parte aí, porque é o que a gente sempre costuma falar, eh, a gestão, a propriedade, ela pode ser pequena. Na Europa, as propriedades são todas pequenas e todas elas, né, as pessoas acabam sobrevivendo de bem. Então, aqui, a gente costuma falar pro pessoal o valor da propriedade deles. eh, eles não podem vender e jogar fora, ir lá pra grande cidade, que isso já aconteceu, a vazão aqui, a população aqui já chegou a triplicar o que nós temos hoje aqui. E na época, em função de, da política agrícola, eu acho que alguma coisa assim, acabaram vendendo, indo embora, a produção, eh, de grãos tem aumentado, né, em função da tecnologia. Certo. Mas, a vazão foi muito grande, sumiu o povo, então, o, tem que ser feito alguma coisa pra tentar trazer isso, reverter esse caso aí. Mas, isso aí, já, já é uma coisa que envolve aí, a política, aí, a nível federal, estadual e municipal, pra poder reverter esse tipo de coisa, né? Tá certo. Eu agradeço a participação do presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Nova Cantu, no Paraná, Ademir Borges. Muito obrigado, tenha um bom dia. Bom dia. Eu só queria dizer mais uma coisinha aí, também, que a gente tá aqui, que o, é, que tá aqui a, a, é, aquilo que a gente tá fazendo também, sabe? Nós estamos aqui, junto, uma parceria aí, junto com a, com a prefeitura e mais, eh, as entidades por aqui, é, numa coisa aí que tá surgindo agora aqui, que é a caminhada, eh, internacional da natureza. Isso é uma, é, é um, é um, um evento aí que vai entrar aí, né, na, 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 no calendário regional, estadual e federal também, e aonde essa caminhada aí é uma interação entre o urbano e o rural, né? Então, eh, a gente quer, eh, fazer isso daí, até pra, eh, ficar mais próximo, eh, o agricultor da parte urbana que, às vezes, nós não somos reconhecidos, não somos vistos e quem produz alimento deveria ser, pelo menos, reconhecido um pouco melhor. Mas isso é uma coisa que a gente já tá, eh, regional e estamos entrando, então vai ser uma coisa muito boa pro, pra, 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 pro nosso município e também pra nossa região. Tá certo.